Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Último Dia do Alô para Criadores. A gente vai chamar a equipe do YouTube Space, que vai contar para todos nós as melhores práticas de dicas e produção. Então vem para cá a primeira apresentadora do YouTube Space, a incrível Juliana Ronda. Olá, olhai, tudo bem? Obrigada, eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui falando para o pessoal sobre uma coisa super importante, que é como você valorizar a sua produção, como você melhorar a qualidade dos seus vídeos. Eu sou a Juliana Ruda, eu sou coordenadora de produção lá do YouTube Space há três anos. Então a gente vai começar falando sobre o que é production value. Esse é um termo que é usado em inglês mesmo, ele não tem uma tradução exata, mas são os ativos de produção, é tudo que você vai fazer para melhorar a qualidade do seu vídeo. São os equipamentos, as técnicas que você vai utilizar, os recursos financeiros e de tempo, tudo que você vai fazer para realizar o seu filme ou o seu vídeo. A gente pode considerar que a qualidade técnica de um vídeo ele tem a ver, sim, com o tempo, o dinheiro, os recursos técnicos que são utilizados para fazê-lo. E claro que quanto mais dinheiro, fica mais fácil você obter uma qualidade técnica maior porque você consegue escolher entre uma enorme possibilidade de equipamentos incríveis como grua, trilhos, steadcam, enfim, recursos que você vai trazer para a sua produção que vão te ajudar a melhor contar a sua história. Mas é claro que mesmo assim, mesmo com esses recursos caros, um bom vídeo não se faz só de tecnologia. Quando você tem pouco recurso financeiro, é importante você ter um pouco mais de tempo, pelo menos, para você tentar chegar em soluções, em recursos alternativos que vão te trazer o objetivo final de qualquer filme e vídeo que é contar uma história bem contada, passar uma emoção e no final ter um vídeo bem feito, executado com profissionalismo. Eu estou falando aqui um pouquinho de qualidade técnica. É óbvio que um conteúdo incrível, ele não se faz só de recurso técnico. Dizem que você até consegue fazer um filme ruim com roteiro bom mas que é impossível você fazer um filme bom com roteiro ruim. Então, se você tem uma boa história para contar, na hora de produzir o seu vídeo presta atenção para que nada atrapalhe a sua história e que você consiga contá-la da melhor maneira. E se você ainda conseguir melhorar a qualidade com recurso técnico, melhor ainda. Então, quais seriam esses critérios que a gente considera quando a gente pensa em fazer um vídeo de qualidade? O primeiro critério seria a produção ao alcance mínimo. O que seria o mínimo nesse caso? A audiência entender a sua história, entender a mensagem do filme. Então, se por acaso a audiência não captou a história, o que pode ter acontecido? Será que as cenas estavam confusas? Os diálogos estavam muito longos? Será que o áudio não estava muito bom? A narrativa foi apresentada de forma clara? Ou seja, para o seu público entender o seu filme, absolutamente tudo que você colocar nele, vai ter que contar essa história. Vai ter que fazer parte dessa história. O que leva a gente ao segundo critério, que é se a produção está agregando valor à história. Como eu falei, tudo que está no vídeo, todos os elementos, cada objeto vai contar uma história. Vai fazer parte dessa história que está sendo contada. Então, é importante ver se essas coisas não estão atrapalhando. Sabe quando a gente fala aquela expressão de ah, você chegou no lugar e roubou a cena? Pensa que num filme, uma coisa que vai roubar a cena tem que ser a coisa principal que você quer destacar. Dessa forma, você vai direcionando o olhar da audiência para a mensagem principal. O objetivo desses recursos deve ser sempre contribuir para essa história. Então, por exemplo, você pode se valer de um recurso, de um close para uma cena passar mais emoção ou criar uma iluminação que crie uma atmosfera mística dependendo da sua história. Enfim, são alguns exemplos de elementos que vão te ajudar a aumentar a emoção na cena. Então, esses elementos, qual é o terceiro critério que são esses elementos? O tema, que é o plot, o enredo, o caminho por onde o seu personagem vai percorrer. A estrutura da história, que é a narrativa. As falas, os diálogos, se eles estão transmitindo a mensagem principal. Se os atores e a performance deles está passando a emoção que você quer passar. A direção de arte, ela vai alinhar o ambiente para que ele fique de acordo com o tema principal. E já a direção de fotografia é quem vai direcionar o olhar do espectador, definindo os enquadramentos, o posicionamento de câmera. A iluminação, ela vai, tem que dar boa leitura e ela vai transmitir também uma atmosfera. Aí eu quero aproveitar aqui e fazer o convite, reiterar o convite para o workshop logo mais do Madruga, que é um mestre da iluminação e vai dar altas dicas para vocês. E aí, com relação ao áudio, também aproveitem as dicas do Bruno, que vem em seguida. Que, enfim, vai também ajudar você a tratar com carinho e respeito essa parte do áudio, que costuma ser um pouco desprezada e que você acaba enfrentando problemas lá na frente. A parte da edição seria você contar, costurar essa história, né? Finalizar e, enfim, finalizar o seu vídeo, formatar todas as cenas. E o Graphics Emotions seria você finalizar com os elementos virtuais, que, enfim, são os créditos, os textos. E, na verdade, assim, quanto mais desses elementos você conseguir acertar, é maior a chance de você ter um resultado final muito profissional com seus vídeos, né? Por isso que hoje a gente escolheu esses três principais elementos para a gente falar para vocês, porque a gente acredita que, tratando esses elementos com carinho, a qualidade já eleva bastante. que seria a composição que o Saulo vai falar, o áudio que o Bruno vai falar e a luz que o Madruga vai falar. Ah, e eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou falar um pouquinho também sobre produção. Então, como que é o ciclo de vida de uma produção, né? Como é que a gente faz para tirar uma ideia da cabeça e transformar ela num vídeo, num filme? Independente do tamanho da produção, pode ser um filme caseiro, um vídeo, um filme enorme, você vai ter que passar por essas etapas, né? Que são três e, na verdade, é a pré-produção, que envolve todo o planejamento e vai desde a pesquisa até praticamente o dia de filmagem. E o objetivo é que você defina praticamente tudo antes de chegar no set. Então, envolve escrever o argumento, o roteiro, decupar o roteiro, selecionar o casting, visitar a locação, definir como vai ser o figurino, maquiagem, organizar toda essa logística. É na pré-produção que você também vai fazer um plano de filmagem e já vai definir exatamente o que você vai filmar, o posicionamento de câmera. E também é nesse momento que você vai definir os recursos técnicos que você vai levar para o set. Porque você não tem como chegar com todos os equipamentos, você tem que levar só o que você vai usar, né? Por conta disso, você também precisa planejar o tempo de montagem e desmontagem desses equipamentos. Então, nesse cronograma, você estima o tempo de montagem, o tempo de caracterização do elenco, o tempo para gravar as cenas, por isso é importante ensaiar, o tempo de deslocamento até o horário da refeição. Enfim, absolutamente tudo tem que caber nesse cronograma. Enfim, por isso que é importante você ensaiar, passar o texto com o elenco, fazer ensaio técnico, testar enquadramento, para quando você for rodar realmente, você conseguir extrair o melhor material, que é o que depois você vai editar e vai finalizar. Então, já na etapa de pós-produção, é importante você, enquanto você gravou, anotar, fazer um boletim de câmera, enfim, anotar quais são os seus melhores takes, que é o que você vai levar para a edição. E, enfim, depois de você editar, você vai colocar uma trilha, vai mexer um pouquinho no áudio, vai corrigir a cor, vai botar efeito especial, se for o caso, os elementos gráficos, e aí você tem, de todo esse processo, um filme. Essas etapas, elas podem muito facilitar a sua vida, se você fizer de uma forma organizada. Por isso que, assim, eu recomendo muito ver alguns tutoriais, vídeos. Aqui mesmo no YouTube tem vários canais que falam sobre cinema, que dão altas dicas de como você profissionalizar a sua produção. E é basicamente isso. Foi ótimo, queria agradecer. Agora vamos falar um pouquinho de luz, tá? Eu não vou falar da luz como um todo, eu vou focar muito na questão das cores, até para a gente poder seguir nessa linha de composição de quadros e tentar tirar o melhor que esse quadro, que a gente pode ter do vídeo, da proposta que a gente está fazendo, daquilo que a gente está estudando. Por que iluminamos? Para equilibrar a exposição. Assim, porque quando você começa a iluminar, você começa a controlar o ambiente. É muito importante o estudo da luz, porque controlar o set, controlar todas as partes iluminadas, tudo que vai entrar no quadro, ela é essencial até para a saúde da própria imagem, tá? Depois, para ajudar a contar a história, ele cria o tom, ele cria o humor, ele põe verdade naquilo que você está falando, naquela proposta que você tem para entregar para a sua audiência, ele fica compatível com a sua proposta de vídeo. Ajuda também a mostrar forma e dimensão. Como assim forma e dimensão? Quando você posiciona a luz, você começa a manipular ela, colocar nas posições corretas, ajuda até mesmo na profundidade de campo, que ele começa a dar volume para as imagens, mesmo que essa imagem esteja num plano diferente do seu, mesmo que ela seja somente um cubinho sem foco lá no canto, mas ele é bonitinho, ele é colorido. Então, na posição correta, ele te ajuda a dar riqueza de detalhes para a sua imagem, para manter o controle criativo das ferramentas. O que significa isso? Se você controla o ambiente iluminado, se você controla tudo que está no seu quadro, tudo que você tem de função da sua câmera, o que é muito importante, gente, fique aqui um conselho, estude o equipamento que você tem, entenda ele, entra em site de review, vai lá no fabricante, baixa o manual, lê, 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 ouve, troca figurinhas com o que tem equipamento parecido com o seu, até mesmo com lentes que são compatíveis do seu tipo de câmera, para você poder tirar o melhor do seu equipamento. Porque quando você consegue entender isso, você sabe para quem está iluminando, o que você vai tirar de resultado desse equipamento. Você vai otimizar o uso, seja ele qual equipamento for, até mesmo com o celular. O importante é você dominar o seu equipamento, para você conseguir saber o que você precisa dominar no ambiente, para você ter o melhor resultado. Até mesmo uma área que tenha muita luz, uma área que tenha pouca luz, e tudo isso fazer parte da mesma história que você está contando. E, é lógico, manter uma qualidade de cor. Vamos falar um pouco sobre fontes de luz, tá? Vou falar um pouco sobre as vantagens, um pouco de característica dessa fonte de luz. e as de vantagens também. Toda fonte de luz, seja lá que tipo de lâmpada você está usando, você vai ter alguma coisa que você vai ter que aceitar que você perdeu, e vai ter o que você abraçar que ganhou também. Vamos começar falando do sol, que para mim é a mais perfeita. O sol é a melhor fonte de luz. Existe um índice que mede a qualidade da luz. Ele chama-se IRC, tá? É o índice de reprodução cromática, o índice de reprodução de cor, e a semelengueza é CRI. Então, é muito importante, quando você for principalmente comprar um equipamento profissional, que é onde você vai encontrar essa referência, você se preocupe muito com esse dado. Se você estiver pesquisando equipamento e não tiver essa informação, eu fico desconfortável. Eu diria para você tomar cuidado. O IRC perfeito é 100. Então, qualquer equipamento somente de LED acima de 90, o quão mais forte você tem, melhor. Acima de 90 já é muito bom. Muito bom. Mas abaixo de 90 você pode ter um problema. O que significa isso? Digamos que o receptor, ele se propõe a te dar uma luz de 3200 GHz, mas ele tem um IRC de 85. Essa variação de cor pode existir, porque apesar dela pretender chegar a 3200, mas pela baixa qualidade da reprodução de cor que vem do diodo, do LED, você pode não conseguir alcançar esse valor. Ou tem um valor completamente maluco em que você pode não perceber a olho, mas a sua câmera vai perceber e toda vez que você for regular o seu equipamento, ele vai acabar enganando o seu equipamento. As cores nunca vão bater. Então, vamos voltar a falar do sol. Ele é abundante, lógico. Dia claro é luz para tudo quanto é campo. Ele é poderoso, ele é intenso. Por isso é importante conhecer o seu equipamento. Com certeza vai mudar a sua profundidade de campo, vai mudar a sua sensibilidade, vai ter que mexer em shutter, enfim. Você vai ver que lentes vão fazer o seu equipamento ter que ser configurado para uma outra realidade para você poder aproveitar o melhor, por exemplo, dessa fonte maravilhosa de luz. Ele é barato. Cara, toma que é de graça. Está lá. Se quiser gravar agora no sol não, porque agora ele caiu. No inverno ele caiu. Mas está pronto, está pronto. Só que ele tem um problema. Você não controla, você não difusa, você não posiciona. Então precisa de muito planejamento para você saber em que momento do dia você vai gravar. A manutenção constante do equilíbrio de cor. Porque o sol ele tem uma temperatura média que fica entre 500 e 600 no horário de meio-dia, bem no meio do dia. Só que antes disso essa cor era outra e depois disso a cor será outra. Porque ele está constantemente, além de mudar a exposição, também mudando a temperatura cor. Então se você vai gravar com luz no dia somente durante muito tempo, eu aconselho, tipo, de tudo em 15 minutos você está realinhando as cores da sua câmera. E ele é imprevisível. Porque, por exemplo, nesse céu aí que eu trouxe aí, basta uma nuvenzinha dessa andar que ela atrasa a sua produção. Então é uma das desvantagens de gravar com luz natural. Ponte de luz, a lâmpada incandescente. Quando eu falo de lâmpada incandescente, eu estou falando de halógeno, eu estou falando de lâmpada de filamento. Aquela lâmpada tem aquela mola que ela recebe o fio, ela aquece e ela acende, tá? A lâmpada caseira, ela tem os detalhes diferentes das lâmpadas halógenas. As lâmpadas halógenas são mais usadas em estúdio. São as lâmpadas profissionais de estúdio. Ela é barata? Mais ou menos. Por quê? Porque se você adquirir uma lâmpada, seja ela caseira ou halógena, ela não custa muito. Você tem controle dela? Tem, porque você pode colocar um dimmer e ajustar a potência dela. cor. Quando ela está nova, a cor é maravilhosa. Ela chega em R100 com a lâmpada. Ela diz que a proposta dela é 3 mil. Ela vai te entregar 3 mil. Uma lâmpada halógena, ela vai te entregar 3 mil e 200. Só que o tempo de vida útil é curto. É onde você tem a perda de cor. Você começa a perder branco dessa lâmpada e começa a adquirir muito o amarelo. Então, você compra ela barato, mas você não tem muito tempo de uso. Ela é cara? Também é cara. Por que ela é cara? Porque ela consome muita energia. Então, ela é barata quando adquirir, mas ela é cara para manter. E é muito quente. Você está em um ambiente somente fechado, dois refletores incandescentes. Cara, você vai passar muito calor, vai ter que ligar ar-condicionado, vai vazar no áudio, aí o túnel que vai vir depois vai reclamar comigo. Então, eu faria opção de lâmpadas de LED, por exemplo, mesmo dessas caseiras, se eu quero uma temperatura cor quente parecida com as lâmpadas halógenas incandescentes, em torno de 3 mil graus Kelvin. A gente vai falar disso aí um pouquinho para frente. Essa fonte de luz é a mais perigosa que tem. Ela age numa faixa de temperatura cor que é muito perigosa, muito estável. Agora, ela é uma lâmpada barata, assim como a lâmpada incandescente. Ela é suave, porque ela imite uma luz já que não projeta muita sombra, ao contrário da lâmpada halógena e da lâmpada incandescente. Faz uma luz mais liga, mais dura. Então, é preciso também pensar nisso quando você faz opção por uma lâmpada dessa, uma lâmpada que não tenha essa característica leitosa. Ela é leve, leve no sentido de não gastar muita energia. uma lâmpada halógena incandescente de 100, por exemplo, uma lâmpada de 25 watts, que contém só no número, de 25, dá a mesma intensidade de luz, porém consome a quarta parte do que uma lâmpada de 100 costuma consumir. Então, ela é muito econômica, é uma luz leve, leve para a sua rede elétrica. Porém, a emissão de cor é perigosa. Eu vou mostrar para vocês aonde está o perigo da emissão de cor da lâmpada florescente, lâmpadas tubulares, que são lâmpadas ligais. Ela pode emitir ruídos, porque, para funcionar, ela tem uma série de componentes na base dela, são reatores, e eles... Não é incomum eles fazerem o ruído constante e o microfone sempre capta. E é sem controle. Sem controle no sentido de que é muito difícil você pôr um dimmer nela, coisa que na lâmpada halógena, e na lâmpada incandescente, é fácil. Existem tutoriais na internet que funciona para você fazer um dimmer e você controlar ela. Essa lâmpada é muito mais difícil você conseguir encontrar uma lâmpada que aceite tal recurso. E esse é o refletor profissional. Esse é o exemplo de um LED profissional. Existem vários. Existem, inclusive, imitando os refletores halógenos, são os fresnets com lâmpadas halógenas, os fresnets também. Existe uma série de equipamentos. Existe LED para tudo, ou então para quase tudo hoje em dia. Ele é muito eficiente. Claro, levando em consideração aquelas dicas que eu dei de observar o IRC. Então, ele vai te dar uma luz, uma fonte de luz legal, grande, vai cumprir uma boa parte da área iluminada. Normalmente, esses equipamentos têm muitos recursos, como abas chamadas de bandor, que servem para você cortar o excesso de luz. Alguns existem uma comé, que é um direcionador de luz. Outros vêm com um filtro leitoso que você pode deixar essa luz mais suave ou não. e boa parte deles são bicolores. Então, você consegue ter temperaturas cores mais quentes, como temperaturas cor também mais azuladas, mais frias. A possibilidade de ajuste. Você consegue controlar dimmers nesse equipamento, sem precisar de equipamento externo. E é lógico, se você adquirir um bicolor, você tem a questão da correção de cor nele mesmo. E a qualidade de cor, se o IRC for alto. Então, acima de 100, boa. Abaixo de 100, eu não garanto. Então, vamos falar desse Kelvin. Agora, a temperatura cor vai começar a fazer um pouco mais sentido para a gente. A gente vai começar a entender exatamente aonde a gente vai buscar a informação para que tudo isso funcione, para que a gente consiga tirar o melhor resultado do nosso equipamento e da própria iluminação em si. Eu vou começar lá em cima, na escala do Lord Kelvin, que ele era um físico irlandês. Físico irlandês. Mas não é isso que eu quero trazer. Ele fez um experimento com aquecimento em ferro e ele criou esse gráfico aí do lado. E esse gráfico se encaixa perfeitamente porque esse metal começou a emitir essas luzes nessas fases. Nessas fases de temperatura física. E a gente agora vai trazer isso para a nossa cor. Então, aqui. A escala de Kelvin na fila do pão. Vamos entender mais ou menos como funciona isso. Vamos lá. 10 mil Kelvin é o céu azul. Mas veja bem, não é a emulsão de luz do céu azul. É a recepção. Se você pega uma superfície, uma parede branca, você precisa pegar o seu refletor, pegar a sua ponte de luz e elevar a temperatura a cor dele por correção, ou seja, por filtros de correção, filtros físicos. Existem equipamentos que têm base em R, G e D, Red, Green, Blue, que eles conseguem chegar a essa cor, até a cor mais saturada, azul, mais intenso. Esse aí seria como se você estivesse olhando para o céu azul, tipo naquele céu de brigadeiro, aquele céu mais líquido, aquele céu mais bonito. Entendeu? Então, seria isso. Agora vou começar a falar sobre luz emitida. Aqui eu trouxe uma coisa para somar, para falar histórico sobre o IRC. Esse 7.000, 7.500, que eu botei como branco frio, ele é um branco mais azulado. Como a sensação de neve, por exemplo. Ele dá nuances de azul. 6.500 a 7.500, LED branco frio. Por que eu trouxe isso? Porque é o seguinte, existem equipamentos bicolor, principalmente, que a gente, por causa de algumas regras que criou, que as lâmpadas halóginas no estúdio são de 13.200, e as lâmpadas do dia, as daylight são 5.500, 5.600, a gente, às vezes, pode se indica que nosso equipamento só faz isso. Não, existem equipamentos de LED que ele extrapola tanto para baixo quanto para cima da temperatura cor. Então, mais uma vez, conheça o seu equipamento. Você pode tampar o seu refletor lá em cima e achar que você está emitindo 5.600, 5.500. Na verdade, você está jogando mais azul na câmera e isso vai enganar o branco da sua câmera, vai enganar o seu alinhamento de câmera. 6.000, caiu o céu nublado. Se você for gravar um dia, você vai ter uma luz muito difusa, nada de área de sombra, mesmo no céu de meio-dia, mas a sua temperatura cor não vai estar em 5 mesmo que seja meio-dia. Vai estar em torno de 6.000, levando em consideração aquela curva do dia, que também essa temperatura cor vai mudar e ela vai subir um cado ainda antes de começar, antes de ir para a tarde e você começar a perder luz. ali, 5.500 a 5.600. E é claro, é isso aí, aquilo que a gente estava falando sobre o sol a meio-dia. E isso aí a gente chama de daylight, é uma luz daylight que a gente usa nos estúdios e quando a gente quer fazer correção usando o equipamento, a gente usa filtros para transformar nosso equipamento quando ele é halógico, quando ele é de 3,200 ou 3, para poder trabalhar, para poder equilibrar, para você não ter problemas de choque de temperatura cor. Então, esse aí é o daylight, é o dia claro. Ali, 4.800. Lembra que eu falei lá das lâmpadas subulares, das lâmpadas fluorescentes? Elas trabalham nessa faixa, nessa faixa da escala de Kelvin. E qual é o problema de trabalhar aí? Ela está justamente na transição entre as temperaturas quentes e as temperaturas frias. Então, com a qualidade que você não pode afirmar, não é uma luz profissional, por exemplo, se você estiver usando uma luz caseira, é óbvio. A possibilidade de você emitir o verde na sua pele é muito grande. Ah, mas eu tenho uma lâmpada tubular aqui, se ela é profissional, eu comprei um repetor de estúdio. Tudo bem. Mas você sabe o IRC? Se você não sabe o IRC, você pode estar trabalhando com incidência de jeito sobre a sua pele, mesmo nas lâmpadas tubulares que têm tratamento. Porque o que faz mudar a temperatura na lâmpada tubulares, além dos filtros externos, tipos de gel de correção, é o pequeno tratamento que eles fazem no vidro. Essa é a diferença de uma lâmpada caseira com uma lâmpada profissional. Mas se a qualidade de emissão de luz também for baixa, IRC lá, 80 para menos, fatalmente, você vai esverdear o seu vidro e a sua câmera vai fazer uma correção estranha. Ela consegue corrigir? Consegue, mas é uma correção não natural. Porque a correção do verde seria uma magenta. E você percebe que na escala de gel, a gente não tem magenta. A gente tem uma emissão do verde na transição da temperatura quente para a temperatura fria. Então, evitar essa temperatura cor, até mesmo se for comprar uma lâmpada de LED dessas caseiras, que a tecnologia de LED é mais legal até, ela é mais estável um pouco das lâmpadas caseiras, mesmo que eu estou falando, do que as lâmpadas tubulares das lâmpadas fluorescentes. Então, eu recomendo, até se for trabalhar com lâmpadas LED, não comprar lâmpadas em torno de quatro. Assim, mas ela é mais branca, a outra eu vejo um pouco de azul, né? Vejo um pouco de amarelo. É muito melhor a sua câmera corrigir esse amarelo ou esse azul do que corrigir esse verde. Tá bom? Então, vamos lá. 3200, como eu falei, é o refletor de estúdio, refletor antigo de estúdio, tipo Fresnel, Mini Blues, para quem conhece o equipamento. Então, é a lâmpada de filamento de alta qualidade de estúdio, tá? Também tem o IRC muito alto, tá? 100. Mesma coisa que eu contei lá atrás nas lâmpadas de filamento. Mas é aquilo, é hora-lâmpada curtíssima e com a perda da hora-lâmpada, também perde emissão de cor. Você começa a amarelar o seu vidro, tá? 2700 a 3000 é a faixa das lâmpadas incandescentes, com pouquíssima variação, mas uma luz muito fiel. Ah, e ali? 2700 a 300. Estava procurando essa informação. LED branco quente. É o mesmo problema lá do 6500 para 7500, no LED branco frio. Aqui o inverso. Às vezes, você põe lá, eu vou amarelar que eu quero a 300, eu quero uma coisa quentinha. Às vezes, você está esquentando muito mais. Então, se você tiver qualquer escape de uma luz, uma temperatura a cor, pode ficar estranho no seu vídeo, porque você começa a adicionar muita cor na sua câmera para poder fazer essa correção. Então, muito cuidado. Conheça o seu equipamento. Às vezes, você está trabalhando em 2700, 2900, e acha que está trabalhando em 13200. Então, conheça o seu equipamento. E a vela que eu botei aqui, só para ter ideia da luz que ela projeta, é que ele emite esse vermelhão ali na faixa dos 1900. Tá bom? Então, vamos ver um pouco o que acontece quando a gente tem uma guerra de temperatura a cor no nosso vídeo. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, eu tenho uma fonte de luz a 13200, uma fonte natural, que é aquela janela aí atrás do objeto fotografado em 5600, que é luz de guia que está entrando, e o equipamento foi configurado para 5600. O fundo está equilibrado, mas a pele está com excesso de vermelho. Se você não tiver um porquê colocar isso no seu vídeo, fazer essa brincadeira com a temperatura a cor, isso é considerado erro. Você precisa ficar justificado. Não, eu gosto. Não é conceito. Eu quero. Tudo bem. Mas, particularmente, para mim vai aparecer erro, porque existe uma incompatibilidade da temperatura a cor. existe desequilíbrio. Agora, a mesma situação no inverso. A luz continua em 3200, a fonte natural lá continua a 5600, e o equipamento está configurado para 3200. Você ouve uma inversão do defeito. O fundo agora está azulado, parece até que é uma madrugada, e a pele está equilibrada. E o ideal é isso aqui. Luz em 5600, com uma fonte natural no corredor também, temos lá de fora 5600, e o equipamento configurado para 5600. Ou seja, está todo mundo falando a mesma língua. E você percebe que tem azul, nós temos uma boa pele, o sapato está bem definido. Lá fora, a gente consegue dizer verde, consegue dizer vermelho, o equilíbrio total. Isso é coerente para a sua câmera. Ela consegue entender tudo que ela está te entregando. Então, é muito bom controlar também a temperatura a cor de tudo que você está usando no campo que você está iluminando. Vamos falar um pouquinho de eixo de luz. Uma vez eu recebi uma reclamação que eu falava em graus. Normalmente os iluminadores, quando vão fazer luz, falam, olha, você coloca uma luz a 30 graus, 45 de boca, você coloca seu fio light a 270 graus, você coloca... Gente, desculpa, precisa de um transferidor, no mínimo, para poder usar uma referência para isso. Então, eu resolvi fazer uma brincadeira. Eu vou usar uma outra referência para ver se ajuda a todo mundo, para quem tem dúvida, a entender mais ou menos em que posição, em que campo, criar uma referência para saber aonde se posiciona cada refletor, que área da imagem fotografada pertence a cada refletor. Eu tenho um exemplo aqui, marcado com os pontos de relógio, aonde entra o key light. Todo aquele range ali, entre meio-dia, que é o eixo de câmera, até duas e meia-dia, ele funciona como key light. É claro que quanto mais centralizado, menos sombra você tem no rosto. Quanto mais lateral, mais que essa sombra no rosto. Isso é ruim? Não. Isso é bom? Não, não, não. Tudo depende do que você faz do seu vídeo. É preciso você entender, é preciso você entender que tipo de produto você quer entregar, para poder saber que tipo de equipamento e que resultado você vai tirando desse equipamento. Então, todo esse campo aí é considerado key light. Quem descer esse key light um pouquinho para baixo para duas horas, ele começa a entrar em uso de key light. É erro? Não, ele não é erro, ele só está em outro eixo. Mas isso vai te trazer consequências na imagem que você vai ter que corrigir em algum momento com outro receptor. Por exemplo, naquele key light, o que está fazendo essa correção é o key light. E o key light, você percebe que ele atua exatamente no horário, considerando que está mapeado, está espelhado, está invertido, entre 11 e 9. Ali entra a luz de preenchimento, porque ele vai entrar nas áreas de sombra para suavizar a sombra que o key light fez, que ele gera uma consequência e uma necessidade de correção. E o contra-luz? Tudo isso aí, gente, está contra-luz, tá? De quatro até a marcação de oito horas, tudo isso é contra-luz. Mas o que define mais a minha melhor posição de contra-luz, já que eu tenho um range tão grande? Primeiro, depende, às vezes, tem a ver com o tema, o que você quer da fotografia. E, às vezes, tem que ter possibilidade. Se você consegue centralizar o contra-luz, você consegue criar um desenho melhor do seu corpo. Porque é importante lembrar, gente, que o contra-luz, a função dele, ele cria volume na imagem, ele entra na lateral, ele cria dimensão, ele dá textura para a imagem. E a consequência é você separar os planos. Porque quando você consegue, começa a ver o objeto fotografado em 3D, todos os elementos que estão nos outros planos começam a fazer sentido. Se você encontra luz, você gruda no fundo. Então, é importante que ele venha de trás e, com mais de trás possível, melhor. A não ser que você tenha uma necessidade ou uma proposta fotográfica que seria de uma maneira mais lateral, que é o nosso caso aqui. Olha aí. Esse é o resultado daquele plano de luz. A gente tem um contra-luz ali marcando muito mais um lado do que o outro, mas você percebe que, aquela sensação de dimensão do vídeo, você não sente essa necessidade. Está evidente de onde veio o meu eixo de fio light e a sombra que ele gerou. Mas essa sombra, mesmo que você ache que não, tem luz ali. Essa luz é rebatida no fio light, ele entra e ameniza as áreas de sombra. Então, essa é uma proposta, inclusive, que trabalha um pouco mais com contraste com áreas de luz e áreas de sombra. E isso é legal. Isso é muito bonito. Isso é bem cinematográfico, eu diria. Agora, eu vou quebrar um pouco isso, vou fazer uma proposta mais cheia, que lembra muito a luz da janela, uma fonte de luz única, muito suave, vindo no eixo do câmera, como se fosse meio-dia. Mas eu vou ensinar uma outra forma de fazer isso. Colocar a câmera na frente da janela e falar lá, a janela está pronta, a luz está vindo. Agora, repetir esse resultado com repretores, essa aí é a técnica. Eu tenho dois repetores, fontes de luz, suaves, iguais, mesmo na posição espelhada, que é a mesma posição do lado invertido. E vocês percebem que pelo campo e pelo que a gente determinou, mostrou, sinalizou como área de fio light e área de fio light, esses repetores estão tipo metade de um lado e metade do outro. Significa o quê? Significa que esse repetor está fazendo as duas funções. A área de fio light gera um defeito, um resultado do outro lado. A área de fio light lupa. A área de fio light do outro lado também gera. O fio light vai lá e também lupa. Se eu tivesse esses dois repetores somente em posição de fio light, o que eu poderia fazer, mesmo com a ponta difusa, é gerar sombra dupla. Nessa situação, nessa posição, isso não acontece. E o back light, e esse aqui, pela proposta da luz, como é uma luz que, como ela é igual, a possibilidade de achatamento de vídeo é grande. Então, nesse momento, vai gravar na frente da janela, vai gravar com fonte única de luz vindo da frente da câmera. Gente, amor com o contra-luz. Porque, senão, vai chapar, vai virar 2D, você consegue, começa a perder detalhes da imagem, começa a perder dimensão e corpo da imagem. E aí está o resultado. Se eu não tivesse o contra-luz, eu não teria esse brilho, eu não teria essa separação do que é plano. Ele ia parecer que ele estava grudado lá no fundo. E a gente ainda tem a área de sombra, mas elas são bem suaves, até pela origem da nossa fonte de luz, que é uma fonte suave. E, como está igualmente posicionada, ele dá esse resultado que é bem legal também. Eu gosto particularmente das propostas mais fotográficas, das propostas mais cinematográficas, mas essa aí é uma boa execução de luz. Eu queria começar de novo com a pergunta do Franklin, que a gente recebeu, que foi como agilizar o processo de produção, gravação e edição dos vídeos para o YouTube. Bom, tudo que a Ju falou lá na parte de pré-produção, a gente deveria aplicar para conseguir agilizar o nosso processo. Então, se você teve uma pré-produção direitinho, todos os documentos que você tinha que preencher, todo o cronograma está direitinho, se você fez um arquivo com tudo, se você faz as ordens do dia que a gente chama, que são arquivos que a gente emite, normalmente o produtor emite na noite anterior ou na manhã do dia de gravação e manda para todo mundo, para todo mundo poder saber o que tem que fazer. Eu costumo dizer que um bom produtor é aquele produtor que prevê os problemas. Então, mesmo que os problemas não tenham acontecido, eu já tenho as resoluções para ele. Por exemplo, meu microfone não funcionou aqui, eu tinha um microfone reserva para caso isso acontecesse. Então, se a gente sabe o que cada um vai fazer, na hora que a gente tem que fazer a coisa de fato, está suave, roda liso. E conhecer o seu material, no caso da edição, como você agiliza a sua edição? Se você conhece o seu material, é muito mais fácil de você trabalhar. E isso você pega com a prática. Como é que você conhece o seu material? Se relacionando com ele. E aí, quanto mais você edita, quanto mais você produz, quanto mais você grava, mais fácil deveria ficar. E aí você pode dar saltos maiores e fazer outras coisas. Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, que é do uso da claquete. Nem todo mundo sabe para que serve uma claquete num set de filmagem. A claquete tem duas principais funções. A primeira delas é se você está gravando, se você está filmando num dispositivo e gravando o seu áudio em outro dispositivo. Por exemplo, eu estou gravando com uma câmera e gravando... Eu estou filmando com uma câmera e gravando o meu áudio num gravador. Ou eu estou filmando com um celular e gravando a minha voz em outro celular. Na hora que eu vou sincronizar essas duas coisas no meu programa de edição, na minha ilha de edição, é muito mais fácil. Se eu tenho a claquete, porque eu tenho o registro visual da claquete batendo e eu tenho o registro da onda de áudio dessa batida da claquete. Então eu consigo, sem auxílio de nada, sincronizar ou sincar, como a gente fala, o áudio com o vídeo. Mas os programas de edição também fazem isso com dois cliques e você consegue fazer essa sincronia. A outra função da claquete é ser um cabeçalho para todos os arquivos que estão sendo gravados ali dentro. Então, por exemplo, a Ju citou um documento que chama Boletim de Câmera. Para que serve o Boletim de Câmera? Quando eu estou num set gravando uma ficção, por exemplo, e eu faço várias tentativas da mesma cena com os atores, eu faço vários takes, como a gente chama, eu vou com a claquete, cada vez que vai abrir um take, eu bato a claquete e digo take 1, take 2, take 3. E eu, como diretor, sei mais ou menos qual take funcionou e qual não funcionou. E eu anoto isso no meu Boletim de Câmera. Quando a gente vai para ele de edição, o editor não precisa assistir todos os takes para saber qual valeu. Ele vê no Boletim de Câmera, ah, valeu o take 4, 5 e 6. E eu olho na claquete, na imagem da claquete no meu cartão e sei qual take valeu, não preciso assistir tudo. Isso agiliza muito o processo de edição. E outras coisas que você pode usar, que são atalhos de teclado ou acessórios periféricos, mouse, fone, mesa digitalizadora, tudo isso pode te ajudar, mas isso não é essencial. O essencial é você conhecer o seu material e estar bem organizado quando as coisas vão acontecer. Então, quando a filmagem vai acontecer, quando a edição vai acontecer. Isso é o essencial. E uma dica extra de edição é de você editar até você ficar de saco cheio de olhar para aquele material. E quando você ficar de saco cheio, você deixa o vídeo dormir, como a gente chama, e volta para ele um tempo depois com os olhos frescos. Se você tem esse tempo dentro do seu cronograma, e eu considero e eu aconselho sempre ter essa folga para você deixar o filme dormir ou deixar o vídeo dormir para poder olhar ele com olhos mais frescos. Não quando acabar de editar, você já lançar ele. Bom, dito isso, agora a gente vai falar um pouco de composição. Quando a gente está falando de criatividade, eu vou voltar um slide aqui. Quando a gente está falando... Não, vou ficar nesse slide. Quando a gente está falando de criatividade, é sempre importante a gente deixar claro que não existem regras, que a criatividade não é pautada em certo ou errado. O que existem são ferramentas. A criatividade tem que ser pautada na sua intenção. O Madruga estava dizendo agora há pouco que não existe uma luz certa e uma luz errada. Existe a luz que você quer dar para aquela cena, certo? Então, cada ferramenta que a gente vai apresentar, as ferramentas que o Madruga apresentou, as que eu estou apresentando aqui agora, e as que o Bruno Pinho vai apresentar depois de mim, são ferramentas para vocês entenderem quais são as... para vocês poderem concretizar as intenções que você tem com o vídeo, tá? E antes de falar de quais elementos a gente coloca na composição, eu queria falar um pouco de enquadramento. Então, antes de falar de enquadramento, falando já de enquadramento, é importante a gente saber que existem nomes, que existe uma nomenclatura do mercado desses enquadramentos, mas que isso não é o essencial para que você consiga utilizar essa linguagem. O essencial é você se fazer entendido. Se você está numa equipe que a Ju sempre fala, que é a Eu Keep, a equipe do Eu Sozinho, e você se entende dentro da sua linguagem, tudo bem. Se você tem pessoas que trabalham com você e vocês se entendem dentro da sua linguagem, mesmo que vocês não usam a linguagem do mercado, tudo bem também. O importante é se fazer entendido. E aí, mas também é legal a gente saber a nomenclatura que se usa no mercado, porque quando a gente vai entrar numa conversa com pessoas que já estão no mercado, com pessoas que trabalham com audiovisual, existe uma linguagem universal para todo mundo conversar. E aí existem, por exemplo, eu trouxe aqui três exemplos. O primeiro plano, que é esse plano do ombro ou do peito para cima. Um plano médio, que é um plano da cintura para cima. E um plano aberto. Eu quis trazer essa foto de plano aberto porque tem pessoas que chamam esse plano de plano geral. E tem pessoas que chamam de plano aberto. E para essas pessoas que chamam de plano geral, o plano aberto é quando existe um personagem ou dois personagens, três, enfim, que você consegue ver o corpo inteiro deles. E um plano desse, de um lugar muito grande, é o que eles chamam de plano geral. Depende do lugar. E é isso que eu estava falando. Não existe um certo e errado. Existe uma nomenclatura mais ou menos padrão. Mas o importante é você se fazer entendido. E aí, uma outra maneira de você se fazer entendido é fazer uma coisa muito legal que chama storyboard. Que é você desenhar o que você quer que apareça naquele enquadramento. Então, por exemplo, eu tenho três cenas. Eu tenho uma cena aqui eu falando para a câmera. Tenho a minha cena abrindo a porta. Tenho a minha cena calçando o sapato. Eu vou desenhar como eu quero que apareça na câmera essa cena de eu falando para a câmera. Vou desenhar em outro quadrado. A cena de eu abrir na porta. A cena de eu calçando o sapato. Cada um vai ser um quadradinho. Cada um vai ser um enquadramento. E vai facilitar na hora que eu estiver dentro do set para saber exatamente onde a câmera vai estar apontada. Foi aquilo que a Ju falou lá em pré-produção. É importante quando a gente chegar para gravar a gente saber para onde a gente vai apontar. É óbvio que existem lapsos de criatividade que a gente não pode deixar fugir. Porque no final dos contos é isso que mantém o nosso conteúdo vivo. A criatividade. Mas quanto mais preparado você está melhor para agilizar melhor para a produção para a saúde da sua produção. E aí os enquadramentos eles são infinitos. Eu aconselho vocês de darem uma pesquisada sobre enquadramentos no cinema sobre movimentos de câmera sobre angulação de câmera que isso vai facilitar muito a produção de vocês. Ao invés de dizer ou de botar no meu roteiro Saulo olha para a câmera eu vou dizer Saulo olha para a câmera em primeiro plano. Isso vai facilitar na hora de eu chegar lá no set. E existe uma coisa muito legal também que eu queria citar que é o plano sequência. Quando a gente vê num filme por exemplo se eu tiver aqui e a câmera se afastar e me mostrar da cintura para cima isso é o que a gente chama de plano sequência. Quando a gente muda o enquadramento sem fazer um corte na câmera. Tem vários filmes que usam isso muito. Tem filmes que dão a entender que são filmados em plano sequência. O filme inteiro sem corte. Alguns de fato foram. mas isso é legal de citar também. Então tudo isso que eu estou falando sobre enquadramento é importante antes de a gente entrar em composição de cena porque ele me ajuda a escolher qual é a iluminação que eu vou usar qual é o equipamento de áudio que eu vou usar dependendo do que está sendo enquadrado eu posso usar um microfone ou outro. Dependendo do que está sendo enquadrado eu posso usar uma luz ou outra. Tudo isso é importante para a saúde da minha produção e para poder contar a história da maneira que eu imaginei. Agora passando para o próximo slide a gente vai falar de composição especificamente. O que é a composição? Tudo que está em cena tudo que está enquadrado é importante. Tudo faz parte da história. Tudo faz parte da narrativa que eu quero contar. Tudo na cena diz alguma coisa mas algumas coisas dizem mais do que outras. E o legal do audiovisual é que nem tudo precisa ser dito com palavras. Eu posso dizer as coisas com símbolos, com objetos. E esses objetos, esses símbolos ajudam a construir a identidade do meu personagem. E personagem aqui, gente não precisa ser só um personagem de ficção. Eu aqui, nessa posição que eu estou eu sou um personagem dentro dessa narrativa do workshop que a gente está dando da aula que a gente está dando. Eu sou um dos professores um vlogger é um personagem não que ele esteja mentindo ou algo do tipo, a persona mas ele é um personagem dado à narrativa ele é uma pessoa que está falando, contando uma história. Então, esses elementos que a gente vai colocar na composição ajudam a contar essa história e ajudam a dar identidade a esses personagens. O figurino e a maquiagem dão personalidade para as pessoas eles dizem muito sobre a gente a maneira como a gente escolhe se vestir ou a maquiagem que a gente coloca o óculos que eu escolhi comprar. A decoração ou a falta de decoração também diz muito sobre o ambiente que a pessoa está a maneira como essa decoração está disposta eu estou confortável nesse lugar ou eu estou desconfortável nesse lugar tudo isso faz parte da composição e tudo isso agrega na narrativa e na história que eu estou contando. Construir um universo que te identifica faz o seu espectador criar uma empatia com você então eu associo o elemento X a assunto Y por exemplo, quando eu vejo uma penteadeira em um vídeo do YouTube eu associo esse vídeo a um conteúdo de beleza a um conteúdo de maquiagem quando eu vejo uma cadeira de gamer aquela cadeira mais alta, bem confortável meu sonho eu associo aquilo a um conteúdo de gaming a uma gameplay ou a um gametuber enfim, esses elementos ajudam o espectador quando ele vê uma thumbnail por exemplo ou quando ele vê um frame de um vídeo eu já imagino sobre o que aquele vídeo vai falar eu já sei se aquilo está em um lugar onde eu me sinto confortável para consumir aquele conteúdo e tal. e aí a pergunta que a gente tem que sempre se fazer dentro da composição do vídeo é para o que eu quero dar destaque? e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês quem assistiu todas as lives essa semana aqui do Aulão para Criadores viu que a gente criou um ambiente parecido similar para quase todos os speakers para quase todo mundo que falou aqui essa semana então a gente tem esse fundo aqui que é um backdrop esse fundo que a gente está usando a gente está quase todo mundo está em primeiro plano esse plano aqui do peito para cima a gente tem uma angulação da câmera parecida um nível de câmera parecido a gente tem esse espaço aqui entre a minha cabeça e o fim do quadro que a gente chama de teto no cinema isso aqui a gente chama de teto isso aqui foi meio parecido para todo mundo óbvio que dado ao isolamento social a gente não consegue padronizar porque cada um tem uma configuração em casa mas a gente tentou fazer o mais parecido possível para todo mundo e por que a gente tentou fazer isso? porque o que importa aqui para a gente é que vocês prestem atenção no que a gente está falando a gente não queria que o que o cenário fosse uma super registração dentro dessa live a gente queria que o que fosse de fato importante fosse o nosso discurso para vocês e por isso a gente escolheu essa composição então vocês entendem como a composição é importante dentro da criação audiovisual e aqui no próximo slide eu vou dar um exemplo de ferramentas de composição que podem valorizar a sua produção então por exemplo nessa primeira foto que eu trouxe existe um desequilíbrio na linha horizontal então a decoração está mais alta do que a pessoa que está falando isso pode ser uma ferramenta usada para mostrar que o personagem está desconfortável naquele ambiente ou que ele está falando sobre um assunto que deixa ele desconfortável todas essas coisas são coisas que são sutis mas que passam uma mensagem psicológica para o seu espectador e se eu não quero que cause nenhum desconforto se eu quero que fique confortável para o meu espectador que ele não preste atenção nisso que ele assimile o meu cenário e o meu ambiente mas preste atenção majoritariamente no que eu estou falando eu tenho que criar um equilíbrio para deixar isso mais confortável se você faz um vídeo de desenho ou de faça você mesmo de do it yourself é interessante você tentar criar um ambiente estéreo onde eu preste atenção onde as pessoas prestem atenção no que eu estou desenhando ou no que eu estou criando no que eu estou construindo ali vocês veem que nessa segunda foto existem duas linhas diagonais que apontam para o fim da mesa isso guia o olhar do seu espectador para essa direção as linhas estão sempre guiando o nosso espectador eu vou mostrar um pouco mais no próximo slide mas as linhas estão sempre guiando o nosso espectador as linhas na composição então se eu filmasse isso de cima um plano que a gente chama de zenital quando é de cima para baixo bem verticalmente eu ia eliminar qualquer linha ia ficar um fundo branco com um desenho sendo feito e obviamente as pessoas iam prestar atenção no desenho e a última foto que eu trouxe é uma pessoa se maquiando provavelmente é um vídeo de maquia e fala alguma coisa assim isso não significa que está errado essa aparência menos profissional não está errada ela foi um recurso usado para criar uma empatia e uma proximidade entre o espectador e a pessoa que está ali se maquiando esses vídeos normalmente são vídeos de desabafo ou vídeos atualizando sobre o que está acontecendo na vida da pessoa então é muito mais agradável quando parece uma conversa entre amigos do que um vídeo como eu estou aqui agora produzido, cheio de luz num lugar que é muito impessoal porque eu estou nesse lugar repetindo porque eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo e agora o último slide que eu trouxe são mais algumas ferramentas de composição esse primeiro a gente chama de regra dos terços a maioria das câmeras hoje em dia vocês conseguem habilitar essa visualização do grid na própria câmera então você consegue centralizar o seu objeto o seu personagem ou você pode botar ele em uma dessas interseções entre as linhas a gente chama essas interseções de pontos de interesse quando o objeto não está centralizado o olho o olho humano normalmente corre para um desses pontos de interesse foi a maneira que a gente foi educado a consumir imagens pela mídia por toda a criação das imagens então botar um objeto importante um assunto de interesse dentro desses pontos de interesse é muito interessante para a sua produção e vocês veem de novo nessa imagem da regra dos terços que existem linhas verticais guiando o meu olhar para a pessoa que está falando essas linhas da estante lá atrás estão direcionando o meu olhar para essa pessoa falando sobre equilíbrio tem uma coisa muito usada em televisão que é quando você está entrevistando uma pessoa e eu por exemplo digamos que eu seja um entrevistador e tem uma pessoa do meu lado para eu entrevistar se nós temos alturas muito diferentes as pessoas usam mecanismos para que a altura fique do mesmo tamanho por quê? porque eu não quero como diretor de um programa de entrevista por exemplo eu não quero que a altura seja um ponto de atenção das pessoas eu quero que o ponto de atenção seja a conversa entre os o entrevistado e o entrevistador então é muito comum você usar coisas para deixar as pessoas na mesma altura em equilíbrio pensar que tudo que está em volta de você faz parte da composição então o fundo também faz parte e aí já falando de repente sobre a profundidade de campo o que está no fundo também faz parte dependendo da lente que eu uso dependendo do aparelho do dispositivo que eu estou usando para filmar eu consigo focar ou desfocar o fundo e é importante eu pensar no fundo como Madruga disse por exemplo a iluminação do fundo é tão importante o que a gente está mostrando é tão importante quanto o que a gente não está mostrando né então eu posso brincar de repente com luzes de cena e colorir o meu fundo ou eu posso fazer isso num fundo neutro como eu estou fazendo aqui agora enfim todas essas ferramentas são importantes tudo isso é muito importante para a gente contar a história da maneira que a gente quer o áudio assim como tudo que foi falado hoje né a Ju falou da cadeia de produção a Madruga falou né de você iluminar o áudio ele participa dessa cadeia então ele tem que ser pensado desde o início né então a gente trouxe algumas dicas para vocês aí né é uma visão geral né do que que você pode levar em consideração para captar o seu áudio da melhor maneira possível então a gente pode falar de sinal versus ruído né o que que é um o que que é outro podemos falar da escolha do microfone tipos de microfones o quanto isso vai interferir no seu material e a mixagem né tratamento do áudio pós-produção tudo que você pode fazer depois que o seu áudio tiver captado então quais são os tipos mais comuns de barulho né e o que define barulho barulho na verdade né o ruído é tudo aquilo que não é que não faz parte do que você quer gravar ele pode ser um ruído eletrônico você pode ter um problema do seu equipamento você pode ter um problema de aterramento na sua casa você pode ter aquela aquele famoso zunido que vem junto com o som do seu microfone mas ele pode ser outro tipo de ruído você pode ter um ambiente ruidoso você pode estar numa sala que é muito reverberante que você não consegue entender muito bem o que tá sendo dito porque o volume da reverberação é tão alto quanto o volume que tá sendo captado você pode ter o ruído do ar-condicionado você pode ter o ruído do refletor como Madruga se alientou então são vários tipos de ruídos que podem interferir na sua captação do áudio então é sempre legal você levar em consideração a locação de onde você tá você conhecer o espaço aonde você está pra saber o que que você pode sanar né claro que nem sempre a gente tem a oportunidade de trabalhar numa locação que tem um áudio perfeito né que tem uma acústica perfeita pra você captar o seu áudio então é em casa geralmente né a gente pode tentar trazer recursos alternativos né você pegar materiais que conseguem absorver som o que que seria isso né ah um cobertor um puf um sofá né de repente você pode tentar trazer alguns elementos pra preencher a sua sala o ambiente que você tá pra absorver um pouco né desse dessa sobra que tem no seu ambiente é sempre muito importante você entender como que é o ambiente que você tá trabalhando e é muito importante também você entender aonde você vai posicionar o seu microfone parece ser uma coisa super óbvia mas o microfone quanto mais próximo ele está da fonte sonora melhor ele vai captar você vai conseguir tem a possibilidade de conseguir um áudio com nível bom né mas é pra isso você precisa entender o quão perto você precisa estar do microfone como é o enquadramento do seu vídeo né é como vou reforçar aqui né é uma cadeia então se você já sabe como é o enquadramento como é a dinâmica do seu vídeo você consegue entender melhor aonde você consegue posicionar o seu microfone e gravar sempre bem parece também ser uma coisa meio óbvia mas o que que significa gravar bem você conseguir ter um áudio que tá longe do ruído e longe da distorção existe um nível no meio disso que é o nível perfeito aonde você consegue modular o áudio né no máximo né da quantidade de bits que você tá usando pra gravar o seu áudio então por exemplo se você tá gravando uma pessoa ou algo né um instrumento que tem uma variação dinâmica muito grande você tem que tomar cuidado né com o seu pré-amplificador na hora que você ajustar o volume do seu microfone pra ele não distorcer muito fácil né porque as pessoas as vezes a pessoa tá falando baixinho aí de repente ela vai lá e fala muito alto né então é sempre legal você prestar atenção aonde que fica essa faixa então quando você vai se gravar ou se você for gravar alguma outra pessoa testa ela vê como ela fala pede pra ela passar o texto né entende como que é a dicção a tonalidade né a intensidade dessa pessoa quando ela estiver falando é sempre muito importante né saber bem pra você conseguir fazer esse ajuste e você conseguir gravar um volume de áudio que tá longe do ruído e longe da distorção nesse lugar aonde a gente sempre quer receber o áudio é pra gente então é pra você conseguir fazer sua captação chegar da maneira mais é eficiente possível você tem que entender qual é o tipo de microfone que você pode escolher eu não vou conseguir falar de todos os microfones mas saibam que tem assim dois tipos que são os mais importantes de você entender como eles funcionam que são os microfones dinâmicos e são os microfones condensadores os microfones dinâmicos são como esses da foto né aquele microfone que você segura na mão que você geralmente tem um apresentador né com um microfone é esse microfone que eu tô usando aqui né que é um microfone de podcast então são microfones que foram feitos para você falar próximos a eles pois eles têm uma sensibilidade menor já os microfones condensadores eles são microfones mais sensíveis então você consegue ter muito mais som com muito menos volume só que também eles podem distorcer mais fácil então você tem que sempre levar em consideração qual é o tipo se ele é condensador se ele é dinâmico e também qual é a figura de captação eles podem ser microfones mais abertos mais fechados qual microfone que você vai escolher né qual é o melhor microfone para você fazer esse tipo de captação você quem vai dizer é o seu vídeo é o seu material que vai determinar qual é o melhor microfone né como eu falei anteriormente você sabe como é o enquadramento então você tem um plano que nem esse que eu tô aqui eu escolhi usar esse microfone mas eu poderia por exemplo usar um lapela eu poderia usar um shotgun o microfone pode aparecer ele não pode aparecer onde que você vai colocar o microfone então é sempre bom você entender como que é a captação do seu vídeo para você entender qual é o posicionamento do seu microfone e qual o tipo de microfone que você vai usar mas saibam que um microfone é melhor do que nenhum então hoje em dia né que tem muita gente fazendo coisa em casa se você quer fazer por exemplo uma dublagem né você falar uma fala um voice over alguma coisa por cima do seu vídeo você pode usar por exemplo o fone de ouvido do seu telefone esse cara aqui ele funciona muito bem ele é um microfone já é melhor do que você falar diretamente no celular por exemplo existem técnicas para você tentar esconder um microfone desse aqui para você pelo menos ter uma captação mais direta lembra? sempre quanto mais próximo da fonte sonora você tiver mais qualidade você vai ter no áudio e maior inteligibilidade você vai conseguir passar a mensagem né que você a intenção do seu vídeo para as pessoas e aí no final de tudo isso a gente vai ter que misturar esses áudios e fazer eles ficarem num nível legal então como que a gente ajusta os níveis dos áudios né então quantos áudios você tem quais os áudios que você tem você tem que juntar você tem depoimento você tem uma locução e você tem uma trilha você tem que nivelar isso de uma maneira que o seu conteúdo pareça uniforme ele não precisa ficar o tempo inteiro com o volume igual mas você não pode ter variações muito bruscas a não ser que essa seja a intenção então é sempre legal você fazer uma mixagem aonde você se você entrar com uma voz e estiver tocando uma música no fundo você vai lá e sobe um pouquinho a voz e abaixa um pouquinho a música então trabalhar sempre com os níveis e tentar entrar sempre nos padrões né da plataforma o YouTube ele tem um padrão de volume é legal vocês tem bastante material na internet para vocês entenderem como funciona isso mas é legal vocês entregarem isso para a plataforma não mexer no volume do vídeo de vocês né geralmente ele abaixa o volume só abaixa ele nunca aumenta o volume então é sempre legal você ficar atento no volume que você está fazendo no vídeo de vocês então não adianta fazer tudo muito alto que a plataforma vai abaixar é quais ruídos são editáveis na pós né é o ideal é que você nunca precisasse editar um ruído na pós o ideal é que você tenha captado o seu áudio da maneira mais perfeita possível mas acidentes acontecem às vezes você pode estar usando um microfone sem fio é acabou a bateria dele não tinha ninguém monitorando o áudio e você ficou só com o áudio da câmera e aí você fez um depoimento com uma pessoa de outro estado que você não tem oportunidade de entrevistar essa pessoa de novo pô tem o áudio da câmera o que que eu consigo fazer com isso existem ferramentas né de edição espectral de áudio é como se fosse o Photoshop do áudio onde você consegue ver a imagem sonora e aí você consegue editar esses ruídos para você melhorar a inteligibilidade do que está sendo dito isso é o último dos recursos é muito legal você ter tudo muito bom muito bem gravado mas se você não conseguiu saiba que existe esse recurso mas eu gosto de salientar que é um recurso não é uma regra não grave algo de qualquer jeito e pensa que depois você pode arrumar na pós porque pode ser que não vai ficar tão bom geralmente quando você edita no espectro do áudio você muda totalmente a característica dele ele já não é mais a mesma coisa que ele era então existe o recurso mas assim é o salva vidas é aquele que você não teve jeito então você vai lá e dá um tapinha para você conseguir usar o áudio e não perder aquele depoimento aquele take alguma coisa que você achava muito importante para você transmitir no vídeo de vocês trilhas sonoras é sempre muito importante você trazer trilhas sonoras você trazer música a música ela ajuda muito a reforçar a intenção do vídeo na internet você tem vários serviços de assinatura que você consegue disponibilizar músicas que são royalties free para você usar no vídeo de vocês mas dentro do próprio youtube studio você tem acesso a várias músicas de vários tipos de intenções que você pode colocar no vídeo de vocês se você tiver um amigo produtor de música também chama ele para fazer uma colab coloca as músicas do seu amigo no vídeo é sempre legal você tentar trazer essa intenção né dar um reforço na intenção do vídeo de vocês com uma trilha sonora e por último e não menos importante é não existe milagre na pós você pode rezar para todos os seus santos orixás para o que você acredita não tem milagre se você gravou mal lá no começo vai ficar ruim a cadeia inteira então lembrem-se é uma cadeia né se você não pensou lá atrás e capta bem na pós você assim você vai dar um jeito mas não vai ficar tão bem quanto se você tivesse gravado direito o áudio de vocês né é muito muito breve né o que eu estou tentando trazer para vocês é só são só algumas dicas né para você tentar melhorar o fluxo de produção de áudio de vocês e a qualidade a gente recebeu algumas perguntas aqui a primeira foi a do Gerson que ele perguntou vocês realizam edição de áudio no quesito equalização agudos e graves principalmente sim sempre utilizamos os recursos de equalização o equalizador como o próprio nome diz ele é para deixar igual ao que era é para equalizar para você deixar o som igual ao que era originalmente então geralmente o equalizador ele é algo para você tirar frequências não para colocar frequências então você vai lá é teve uma 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 captação que você fez que o microfone estava escondido na roupa ele não podia aparecer o som não vai ficar perfeito não estava diretamente apontado para a boca então você provavelmente vai ter que tirar grave vai ter que colocar alguns filtros né filtro de grave é uma coisa que eu sempre coloco quando é voz se você está falando alguma coisa a voz não tem grave de 100 hertz para baixo assim não existe ser humano no mundo que fale essa frequência a não ser que seja um cantor de ópera abaixo que fale né num espectro muito grave pessoas normais não não tem né esse esse range de frequência então coloca um filtro de grave né que a gente chama de filtro passa alta né o filtro que corta os graves e consegue dar uma melhorada é na inteligibilidade sempre pensando na inteligibilidade você deixar a coisa inteligível para as pessoas e a última pergunta aqui que é a pergunta do Daniel que como jovens criadores podem niblar a falta de equipamentos como câmeras e microfones profissionais para conseguir entregar conteúdo de qualidade ao público eu me sinto extremamente afortunado de receber essa pergunta né é porque vocês passaram essa semana toda é vendo vários recursos que a plataforma disponibiliza para vocês e nós somos uma geração extremamente privilegiada que nós temos no bolso da gente algo que é incrível que são nossos celulares todos eles têm câmeras incríveis é que já podem ajudar você a contar a sua história eu acho que o mais importante é isso né o importante é o seu conteúdo a história que você tem para trazer para as pessoas o que você tem a dizer para eles então equipamento nenhum vai garantir que o conteúdo seu vai estar bom mas um bom conteúdo pode driblar as deficiências né do de uma falta de equipamento profissional eu acho que o conteúdo bem feito vai conseguir passar né essas dificuldades muito melhor do que você se você tivesse a câmera mais cara se você tivesse o microfone mais caro e a ferramenta YouTube vocês viram essa semana toda né você tem como acompanhar a sua audiência você tem como saber como que está aí nos seus vídeos você tem que ver aonde você tem como ver aonde você tem como ver aonde o seu vídeo as pessoas mais viram onde as pessoas saíram então isso é um privilégio muito grande realmente para você ter esse tipo de acesso né esse tipo de métrica você tinha que trabalhar numa emissora e tinha que ter contrato com o Ibope hoje em dia não está tudo na mão de vocês então não deixem o equipamento de vocês ser um limitante para o conteúdo eu acho que o conteúdo é muito mais importante né do que o equipamento que você está utilizando então eu queria agradecer né aqui o pessoal do YouTube queria agradecer todo mundo queria fazer um convite para vocês assinarem a nossa newsletter lá vocês conseguem saber tudo que a gente está fazendo a gente costuma dar uns workshops também então fiquem ligados por lá e aproveitem porque a ferramenta é de vocês muito obrigado e eu vou devolver aqui para a IAS até mais gente muito obrigada Pinho obrigado a todo time do YouTube Space a apresentação de vocês foi incrível é foram essenciais foram essenciais para colocarem esse treinamento no ar espero que todo mundo aqui tenha aprendido muito o nosso time trabalhou bastante demais mesmo para que a gente possa entregar algo tão valioso assim para vocês viu e aí